Amigo, certamente vocês viram aí que várias imprensas parece que mudaram da água para o vinho e todas elas ao mesmo tempo passaram a criticar o Alexandre de Moraes, a falar de censura, chamar as coisas pelo nome. Mas isso daí não ocorreu porque baixou o Espírito Santo neles, não. É porque certamente nessa publicação programada, porque eles conversaram entre si, debateram tudo isso que está acontecendo, falaram do cenário e fizeram um prognóstico para um futuro onde as coisas vão mudar, onde essa maré vai mudar. E para que não tenham que passar o vexame de lá na frente, quando o barco estiver afundando e todo mundo estiver vendo, eles tiverem que mudar a sua narrativa, eles passaram a antecipar isso para tentar preservar o pouco de credibilidade que lhes resta. Mas essa conduta deles é importante, porque eles já estão enxergando que lá na frente ou logo ali na frente as coisas vão mudar. E isso daí é só o começo. O Elon Musk, quando ele for depor, ele vai apresentar documentos que vão dar ensejo a novos fatos. Então, não se trata do Twitter Files Brasil de ser uma página virada de uma coisa do passado. Não. Só está começando. A gente ainda vai assistir com certeza o que o comitê judiciário está fazendo de requisitar documentos, trocas de e-mails e conversas entre órgãos oficiais do governo americano e o TSE e Alexandre de Moraes, para saber se o governo Biden está metido nisso tudo daí. Foi basicamente isso que veio à tona no último vídeo do Michael Schellenberg, que está denunciando o Twitter Files Brasil e eu postei com legendas em português na minha página. Dá uma olhada aí no meu feed que você vai ver. Além disso, o que muita gente já está falando na internet é, calma aí, se o X do Elon Musk está reclamando que foi obrigado a violar as leis brasileiras para censurar perfis de direita ou perfis críticos ao Lula, por que o Facebook, o Instagram, o Google e o YouTube não fizeram a mesma coisa? Será que eles não receberam as mesmas ordens do Alexandre de Moraes? Será que eles receberam e nada falaram? Será que há um conluio entre essas pessoas, já que a Meta trabalhou em parceria com o TSE nesse chamado combate à desinformação, que agora todo mundo está vendo que nada mais é do que censurar críticos a Lula para permitir a eleição do Lula? Muitas perguntas ainda estão por vir e certamente dia 7 ou 8 de maio essa audiência do Elon Musk no Congresso americano será explosiva. E como diria o filósofo Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Ele se reinventa, ele dá o dedo para não perder o braço. E é isso daí que a gente está assistindo nesse exato momento. Vocês ainda vão ver, antes do navio terminar de naufragar, muita gente mudando de narrativa. Muita gente que hoje você critica vai estar com um discurso de paladino da liberdade. Quando isso daí acontecer, meus caros, pode ter certeza que a vaca já foi para o brejo e a gente vai ter conseguido chegar numa vitória importante. Não para mim ou para qualquer deputado ou político brasileiro, não. Mas para a democracia de verdade. Esse vírus que está sendo gestado aqui no Brasil, ele tem uma novidade muito específica. Que é o quê? Que é a possibilidade de monitoramento de cidadãos, punições, uma verdadeira ditadura vindo através das mãos do judiciário. Na Europa ou nos Estados Unidos, isso ocorre através do poder executivo. Então o Brasil, ele é um balão de ensaio. E isso daí é o que me faz crer que as possibilidades aventadas pelo Michael Schellenberg de envolvimento de autoridades em inteligências estrangeiras nesse processo que a gente está vivendo no Brasil, de fato, seja verdade. Mas isso ainda vai ter que ser comprovado. No entanto, o que o Congresso americano está fazendo, o que o deputado Jim Jordan, que é o presidente da CCJ americana, o comitê do judiciário, ele está basicamente detonando esse vírus que nasceu no Brasil. O que está acontecendo no Brasil está servindo de modelo tipo exportação. Vocês estão vendo que várias autoridades envolvidas nesse processo de censura estão indo ao exterior para dar palestra, para falar do modelo brasileiro de preservação da democracia. Daqui a pouquinho vai ter outra. Semana que vem em Londres. E aí a gente está vendo que o Congresso americano não está também trabalhando apenas para garantir a liberdade, para garantir a primeira demesa americana, o que já é demasiado nobre, com certeza. Mas também para garantir que eleições serão mais íntegras e limpas em todo o mundo. Inclusive lá nos Estados Unidos, que terá uma eleição em novembro agora. Isso vai ter impacto aqui no Brasil, também nas eleições, pode ter certeza. E aí eu te falo, nós nunca vamos parar e a gente vai vencer. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a todos nós.